Muito obrigada, doutor Rodolfo. Eu gostaria de convidar a nossa terceira palestrante, doutor Ivete Berkenbrock, para falar sobre demências. Boa noite a todos. Quero agradecer a Débora pelo convite que fez, nossa presidente, aqui para participar dessa mesa tão importante, parabenizar o CRM, a Associação Médica, por essa iniciativa de colocar esses conceitos geriátricos ao alcance de todos. Nós sabemos que não tem geriátrica no mundo para tratar todos os idosos, muito menos no Brasil. Então a saída realmente é fazer cada vez mais esse tipo de capacitação para que todos os nossos colegas tenham essa noção da abordagem do idoso. Coube a mim falar sobre demências e eu vou procurar ser tão elegante quanto foram meus antecessores no cumprimento do prazo, mas acho que vai ser um pouco difícil. Já vou avisando. Então, a definição de demência, né? A definição ainda é usada pelo DSM-IV, que é uma definição legal, que fala do comprometimento de memória e uma ou mais áreas de missão, causando comprometimento social e ocupacional. Representa um declínio na funcionalidade do indivíduo e que não é explicado por outra patologia. Então, os critérios para se diagnosticar uma demência continuam sendo os do DSM-IV, que são iguais aos do DSM-III, apesar já de todos os avanços que houveram nos recursos diagnósticos, que inclui múltiplos déficits cognitivos, incluindo distúrbio de memória e pelo menos um mais dos seguintes. Afasia, que são os problemas com linguagem, tanto na linguagem de recepção quanto de expressão. A aplaxia, que é aquela inabilidade que o paciente tem em desenvolver movimentos ou tarefas que ele sempre conheceu, que ele fazia bem feito, sem que para isso exista um déficit motor ou sensorial, como uma sequela de AVE ou uma dificuldade de visão. A agnosia, que é falhas de reconhecimento de objetos ou pessoas. A agnosia, que é uma equipe de experiência que ele tem em que se diagnosticar, que é uma equipe de experiência que ele tem em que se diagnosticar, junto com esses déficits cognitivos, tem que ferir de modo significativo na vida social ou ocupacional do indivíduo. Nós vamos ver mais à frente que esse é um dos critérios que a agonistica, diferentemente do declínio cognitivo leve, onde não há essa interferência na ocupação do indivíduo. Quando o déficit cognitivo representa declínio, depreve função cognitiva superior. Quer dizer, o paciente tinha que saber fazer aquilo, fazer aquilo e não estar perdendo essa capacidade. Não é porque ele não sabe mais cozinhar, se ele nunca soube cozinhar, isso não é uma perda de função. E esses déficits não ocorrem exclusivamente durante o curso de delírio, que já foi positivamente falado aqui. A classificação das demências pode ser de várias formas, né? Nós escolhemos essa imensa classificação etiológica aqui, porque as pessoas, os nossos pacientes, os familiares, eles têm a nítida noção que só existe uma demência, que é a demência de Alzheimer, que é a mais conhecida, a mais divulgada. Mas nós, profissionais, temos que saber todas essas causas aqui de demência, apesar de algumas muito raras, né? Mas saber que os metabólicos, demências podem ser carenciais, tóxicas, traumáticas, né? E desmelinizantes, apesar de elas serem raras, nós temos que sempre ter em mente. Temos que saber que tem causas revistíveis, causas tratáveis de demência, né? Como o hipotireoidismo, que é um diagnóstico tão fácil, além da clínica, um simples exame de sangue nos dá o diagnóstico. As hepatopatias, as hipoxemias, deficiência da vitamina B12 e o ácido fólico, a depressão, que eu quero falar um pouquinho mais sobre ela adiante, a neurocifilis, a própria HIV, os tumores, a hidrocefalia de pressão normal, que é uma situação até mais frequente também nos nossos ambulatórios, né? O hematoma subdural crônico, como já foi comentado, e de novo medicamentos. Vocês vão ver que em todas as aulas, palestras, capacitações da geriatria, essa questão de medicamento, de atrogenia, vai ser sempre frequente, ela vai sempre estar presente, porque é um dos nossos maiores desafios mesmo, essa questão de medicamento no idoso. A frequência relativa dos diferentes diagnósticos de demência. Então, continua sendo a causa mais comum a demência de Alzheimer, tanto antes dos 65 anos, como após os 65 anos. As outras causas, a demência vascular, a demência por corpuscles de Levy, né? E antes dos 65 anos, também entra a demência frontotemporal, que característicamente é uma demência de início mais precoce. Esse slide é bastante preocupante, apesar de eu não conseguir modificá-lo, né? Mas eu não sei se está visível aqui um azul mais clarinho, né? E com esse azul mais escuro, aqui o amarelo. O que ele representa? Ele representa o aumento da população geral, o aumento da população idosa em azul claro, e junto o aumento dos casos de demência. Então, é altamente preocupante, porque junto com o aumento da população idosa, a gente vai ter casos de demência, visto que a idade é o maior fator de risco. Esse slide chama atenção para que políticas públicas, então, comecem realmente a ter, a abordar com mais ênfase e mais agressividade essa questão. E por isso também, essa questão de a gente fazer cada vez mais capacitações sobre demências, para que o clínico possa reconhecer esses quadros e encaminhar ao tratamento. Nós vamos aqui nos ater, então, aos quatro tipos mais comuns, mais frequentes de demência, né? E devido à nossa proposta de hoje. A demência vascular. A demência vascular inclui tanto a demência vascular pura, ou a demência vascular combinada com a patologia de doença de Alzheimer. Porque também estudos sugerem que este é um componente vascular na formação da demência por doença de Alzheimer. A demência vascular pura, ela é uma demência com relação plural ao acidente vascular encefálico. Tem que iniciar ou piorar após três meses da ocorrência de um acidente vascular encefálico. Sabemos que 10 a 20% dos pacientes demenciados em atendimento primário, tem um componente de doença cardiovascular. Quer dizer, ele tem um fator de risco cardiovascular. O que é ruim para o coração, vai ser ruim para o cérebro, com certeza. A demência vascular, clássicamente, evolui em degraus, né? Aquele paciente que está num platô de declínio, de função, sofre nova OVE e ele cai um degrau. Ele desce um degrau abruptamente na sua função e na sua cognição. Essa é a evolução clássica. Mas com múltiplos infartos, com infartos silenciosos, esse paciente também pode ter uma evolução quase que muito parecida com a demência por Alzheimer. Só o declínio cognitivo não faz o diagnóstico da demência vascular, mesmo que ele tenha os fatores de risco. Nós precisamos de outros testes e aqui a imagem, a neuroimagem vai nos ser totalmente útil. A causa da demência vascular é uma causa multifatorial, até porque os pacientes com hipertensão, com hipercolesterolemia, com diabetes, tem maior risco de fazer uma demência vascular pelo OVE. No exame patológico, nós vamos encontrar, então, evidência dos fatores para doença cardiovascular e os infartos cerebrais. A neuroimagem, a tomografia, ainda no serviço público, é o meio de diagnóstico mais usado. E nós vamos encontrar hipodensidades subcorticais e sinais em T2. Esses sinais, eles não são patonomônicos da demência vascular, porque eles aumentam a frequência com a idade e nos pacientes hipertensos. Está presente em 20% a 30% dos pacientes acima de 65% não portadores de demência. Podem ser causados pelo próprio envelhecimento, por alterações abruptas de hipertensão e hipotensão, modificações da barreira hematoencefálica e a linose das paredes vasculares. O encontro dessas lesões aumenta o risco para o OVE, a evolução para a demência e redução da sobrevida. O SPET e o PET, que são recursos para imagens bastante sofisticados e de baixa acessibilidade na maioria das cidades, vai mostrar uma hipoperfusão ou hipometabolismo nas áreas afetadas. A neuroimagem para a demência vascular, a ressonância seria um exame mais acessível e que nos dá um diagnóstico mais preciso. Vai mostrar alterações na substância branca, nos núcleos cinzentos, como o tálamo, núcleo caudado e gânglios da base. Ainda não há consenso de estudos com relação ao volume e ao número de infartos, porque às vezes, num machado, num exame de rotina, não é um exame de rotina, mas muitos colegas pedem um exame de ressonância para um paciente com queixa de memória leve, e você encontra, ou vem um laudo com bastante infartos, né, e lesão de substância branca. Mas isso não está correlacionado ainda com o desenvolvimento de demência vascular. Também nós temos que lembrar que ocorrem os AVS silenciosos, o infarto silencioso ocorre no idoso. Então, aqui temos alguns slides mostrando esses hiper sinais, aqui uma lesão bem grande, aqui mais focal, né, que são essas imagens bastante comuns que nós encontramos. Eu quero também agradecer à doutora Aline, a nossa residente lá do Cajuru, que foi coautor aqui na questão de imagens, né, deu uma grandiosa ajuda aqui. A demência frontotemporal é outra demência encontrada, não muito frequente, mas a gente viu que até 12% dos pacientes abaixo de 65 anos, e é isso que a gente tem que também prestar atenção, quando o paciente jovem chega com a família, traz um quadro de declínio cognitivo. Às vezes, eles vêm pelo declínio cognitivo e não pelas alterações de tratamento, porque esse paciente, ele, em algumas fases, ele pode ser considerado normal. O paciente, ah, ele sempre foi inconveniente, ele sempre mexeu com todo mundo, ele nunca foi muito cuidado mesmo, só que agora ele está com problema de memória ou esses sintomas estão exacerbando. Então, a gente tem que prestar atenção para ver se a gente não está na frente de um paciente com demência frontotemporal. Existe uma desordem cognitiva, mas o que chama mesmo a atenção é a desordem comportamental. Pode ser dramática essa apresentação e muitas vezes é confundido com uma desordem psiquiátrica, uma fase de início tardio ou alguma outra descompensação psiquiátrica. Tanto que a maioria desses pacientes vai primeiro a fazer a consulta com o psiquiatra. A outra família leva para a psiquiatria. Esse paciente tem um declínio, então, na sua conduta, né? Ele não consegue mais ter senso crítico. Então, ele perde essa capacidade até de conviver com as pessoas. Ele se torna extremamente inconveniente. Tem um comportamento social inapropriado, né? Aquela pessoa que quando chega na festa, os outros começam a sair de perto porque ele vai falar alguma coisa rude, grosseira, vai colocar aquela comunidade com algum constrangimento. Tem uma sexualidade explícita. Esse é um dado que chama bastante atenção, né? Começa a ter uma rigidez mental, um declínio na higiene pessoal e pode desenvolver comportamentos obsessivos. Ele tem uma piora no raciocínio, as tarefas manuais complexas, mas que é desse tipo, como nós falamos, a piora da memória. Então, a memória não é o sintoma mais proeminente nesse paciente. São esses outros. Essa demência é uma demência que tem uma correlação genética, né? Ela é mais frequente em parentes de primeiro grau, que eles têm maior probabilidade, né? Tem um link com o cromossoma 17. E na patologia, nós vamos encontrar, então, os corpos de pique, que foi quem descreveu a doença, uma degeneração córtico-basal cal positiva e uma degeneração frontotemporal também, sem uma patologia característica, pode ser encontrada. Os testes neuropsiquiátricos aqui, então, vão ser pobres quando se mede a função executiva. Às vezes, o desenho do relógio é bastante desproporcional ao mini-mental, né? E ele tem uma relativa preservação, então, da memória nos testes. A neuroimagem, a ressonância, vai mostrar uma atrofia, classicamente, pré-frontal focal ou temporal anterior. E no exame do PET, vai ter uma diminuição da atividade frontal. A tomografia e a ressonância, então, vão mostrar uma atrofia focal. Ela é mais acentuada em relação ao resto do cérebro, né? No SPECT, que mede a perfusão, você vai encontrar uma hipoperfusão nos lobos, nas áreas temporais anteriores. Então, a sensibilidade desses exames mais sofisticados é bem maior para esse tipo de demência, porque essas áreas de hiposão vão ser observadas com mais ênfase, né? Mesmo que não tenha uma evidência anótica na ressonância magnética ou na tomografia. E o resultado positivo, num dos exames, tanto no PET quanto no SPECT, são considerados um dos critérios hoje para o diagnóstico da demência frontotemporal. Aqui nós temos a ressonância, né? Mostrando claramente, então, essa hipotrofia, essa atrofia em lobo frontal, né? Em relação ao demônio. Isso aqui dá para ficar bem evidente. Nem sempre a gente recebe essa imagem com tanta evidência e a imagem é mais um recurso e o diagnóstico acaba sendo o mesmo, né? Outra demência, frequente, então, é a demência por corpos de Levy, onde o declínio cognitivo vai estar associado a sinais extrapiramidais, né? Frequentemente, esse paciente é trazido a nós por uma suspeita de Parkinson ou Parkinsonismo, porque ele pode ter tremor e a família fica preocupada com Parkinson e, na história, a gente pode fazer, então, o diagnóstico de desenvolvimento de uma demência por corpos de Levy. O cognitivo costuma ser muito parecido com a doença de Alzheimer, né? Mas ele ainda pode ter uma melhor expressão de memória verbal e também tem uma piora visoespacial. É um paciente que, então, tem Parkinsonismo e uma das maiores características são as alucinações visuais. Essas alucinações são muito bem descritas, são bem estruturadas. O paciente não muda a alucinação. Ele descreve que quem não conhece, quem não sabe, pensa que ele está relatando realmente um fato real, porque é descrita que é. Essa é uma das grandes características do diagnóstico clínico na demência por corpos de Levy. Também é um paciente que flutua bastante. É aquele paciente que, às vezes, a família diz eu tenho certeza que ele está fingindo, porque, às vezes, ele presta atenção, às vezes, ele fala e, às vezes, se faz de boca. Não. Essa é a flutuação da cognição do paciente afetado por demência por corpos de Levy. A apresentação clínica e histopatológica. Existe uma sobreposição, pode existir, com doença de Parkinson, de doença de Parkinson e a doença por Alzheimer. Na patologia, então, nós vamos encontrar a presença de corpos de Levy na região cortical e na paralímbica, lembrando que na doença de Parkinson, eles ocorrem na substância negra. 50% a 70% dos pacientes com corpos de Levy em área cortical também têm patologia de demência de Alzheimer. A neuroimagem nos corpos de Levy não é tão evidente como é para a frontotemporal. Ela tem uma preservação relativa das estruturas temporais mediais. O SPECT vai apresentar uma perfusão diminuída e generalizada e o PET, sim, vai mostrar, então, uma atividade oceptal reduzida. Como esses exames ainda são de difícil acesso para a nossa população e para a nossa prática, a gente também tem que estar muito atento aqui à clínica, à apresentação clínica dessas demências. Aqui, então, temos um PET com aqui normal, esse metabolismo oceptal normal e aqui o metabolismo reduzido, então, nas regiões oceptais. Essas quatro demências que nós vamos falar hoje, a gente tem que pensar assim. A demência não é um diagnóstico de emergência, mas não somos obrigados a fazer um diagnóstico de demência na primeira consulta. Esse paciente pode ter que ser avaliado várias vezes, em vários momentos, até porque nós vamos precisar da informação de um acompanhante, e de um acompanhante confiável. Então, a gente tem que ficar atento e não sair já rodando o paciente como demenciado. E até mais tarde, quando a gente falar em questões éticas, nós temos que prestar muita atenção, porque a partir do momento que nós rotulamos um paciente como demenciado, nós vamos dar uma declaração, nós vamos colocar um SID, e isso vai ter implicações bastante legais, porque é um paciente que está perdendo a capacidade de gerir os seus atos da vida civil. Então, falando nisso, nessas quatro demências, nas três demências anteriores, que são, que tem essa clínica pontual, nós vamos entrar agora na doença de Alzheimer, que começa com o comprometimento cognitivo leve, que hoje, grande parte dos nossos pacientes vêm ao consultório por comprometimento cognitivo leve. É difícil fazer o diagnóstico, é difícil saber onde começa, onde termina, o que é, como vai se desenvolver. Nós sabemos que até 12 a 15% dos pacientes com comprometimento cognitivo leve podem desenvolver demência em 1 a 2 anos. Então, esse paciente precisa de avaliações seriadas. Mas nós também temos critérios para diagnosticar esse paciente como portador de comprometimento cognitivo leve. E os comprometimentos são uma queixa da alteração da cognição, tem evidência de comprometimento em uma ou mais áreas da cognição, é corroborado isso por um informante, mas ele mantém a funcionalidade e a independência. Ele não tem os critérios que nós vamos ver para a demência. Hoje, a gente já tem marcadores, nós podemos fazer a dosagem de substâncias no líquor, que são os biomarcadores, para a demência. Mas esses biomarcadores não são acessíveis, eles ainda não estão acessíveis. Não estão por quê? Porque ainda não existe um consenso de laboratório para saber qual é a faixa de normalidade para esses mil biomarcadores. Você pode ser portador de um biomarcador e não desenvolver a doença de Alzheimer. Como você pode não ser portador e desenvolver uma demência degenerativa. Então, tem critérios deseados, com alta probabilidade, com uma probabilidade intermediária e uma probabilidade improvável que esse comprometimento cognitivo leve seja devido já a uma demência por doença de Alzheimer. Mas esses critérios são usados hoje só para pesquisa, ainda para pesquisa. E a demência de Alzheimer, então, por que ela é tão difundida, por que ela é tão questionada, por que ela é tão falada? Porque a prevalência continua a aumentar. De 11 milhões, que são a população atual de doenças de Alzheimer, prevista, vai pular para 25 milhões em 2005. E 2025 está logo aí, né? É uma demência que dobra a cada 5 anos após esses 5 anos. Os estudos sugerem que de 25% a 47% está comprometendo os pacientes acima de 80 anos. E mais de 50% dos pacientes institucionalizados são portadores de doença de Alzheimer. A demência de Alzheimer tem alguns fatores de risco estabelecidos, o maior deles é a idade. Tem uma história familiar, principalmente na história familiar de início, precoce, né? Onde o fator genético com a apolipoproteína e o alelo E4, a presinilina 1 e a 2 estão presentes, né? Tem o fator de risco vascular metabólico. Então, nós sabemos hoje que o que é ruim para a população é ruim para o cérebro, e não só para a demência vascular, mas também tendo alguma função aí na gerência da demência por Alzheimer. Estilo de vida, como tabagismo, sedentarismo, e uma dieta adequada, e o perfil sociodemográfico com a baixa escolaridade. E também, então, temos os fatores protetores, que seria a atividade física, intelectual e social. A gente sempre comenta, né, que nós frequentamos muitos os congressos, e quando a gente sai do congresso, o que tinha de novo? O que tinha de novo é o que tem que fazer a atividade física. Isso se repete sempre, porque a atividade física previne e melhora quase que todas as doenças. No último ICAD, que é o maior encontro dos cientistas em doença de Alzheimer, ocorrido em Vancouver em julho desse ano, teve um trabalho muito interessante mostrando que não só a alta escolaridade é protetora para a demência, mas se você tiver uma baixa idade e for afeito da leitura, você pode compensar essa baixa escolaridade. Então, mostrando que a pessoa que não teve a chance de ir para uma escola, mas que tem a chance de leitura, que gosta de leitura, ela associa a ela um fator protetor. Isso também é um grande alento. O consumo moderado de álcool, aqui é uma questão ainda bastante controversa, né? O que é moderado. E dietas contendo antioxidantes, como o ômega 3, que nesse congresso também foi meio que derrubado, não mostrando diferenças nos trabalhos, né? A vitamina E, já bastante prescrita, já em fase de proscrição. A vitamina C, B6 e B12. Então, esses fatores protetores de antioxidantes, eles não têm ainda um consenso. As lesões de demência por Alzheimer, são sabidas, né? Que são pelo acúmulo da proteína aberto amiloide, desenvolvendo as placas amiloides, os emaranhados neurofibrilares, com a destruição neuronal, particularmente nos neurônios colinérgicos, que a teoria ainda aceita, que é a teoria colinérgica para o desenvolvimento de demência. De grande preocupação, é quando começa a doença de Alzheimer. Porque a demência de Alzheimer, a gente sabe pelos sintomas, mas a doença de Alzheimer pode ter começado de 10 a 15 anos antes, nessa fase chamada pré-clínica. E como saber isso? Então, os estudos dos biomarcadores pretendem nos mostrar isso. E aí entra uma questão ética, que a gente estava comentando esses dias com a doutora Débora, vamos ter o diagnóstico cada vez mais precoce, mas ainda não temos o tratamento. Aqui, então, também o aparecimento das placas, quando que você encontra as placas no cérebro e quando que iniciou a demência. Também aqui uma diferença de até 10 anos, que os estudos mostram. Então, esses biomarcadores são os marcadores tanto para depósito de amiloide, como os marcadores de lesão neuronal. Aqui, a evolução desses biomarcadores, né? Então, nessa fase ainda normal, já poderia haver, começar o acúmulo da beta-amiloide, depois, havendo uma disfunção sináptica, havendo a injúria através da proteína A, afetando o volume e a estrutura do cérebro, e aqui só afetando a cognição, e mais tarde, então, a função. Então, realmente é bastante preocupante, porque tem todo esse hiato aqui, que nós não temos como ainda diagnosticar. Essa é a descrição clássica que Alzheimer fez em 1907, que é a descrição que ainda é usada hoje, né? Das placas sinísimos e dos amaranhados neurofebrilares. Esse é um slide clássico, também mostrando a destruição cerebral que ocorre, essa atrofia grandemente evidenciada em relação a um cérebro normal. entre a imagem anterior e essa imagem aqui, que é de um PET, passaram-se 100 anos, praticamente 100 anos, e agora a gente tem condições de ver melhor então essas lesões ocorrendo na doença de Alzheimer, através de um recurso altamente sofisticado. mas nós ainda contamos com a descrição histopatológica e não contamos com a abordagem terapêutica. Esse slide também mostra esse caminho que a demência de Alzheimer leva, aqui considerando um tempo de 0 a 10 anos. Nós sabemos hoje que esses pacientes estão sobrevivendo muito mais tempo, nós temos pacientes com 16 anos, desde o início dos sintomas relatados por familiares, sobrevivendo com doença de Alzheimer. Graças também aos tratamentos de infecções e a todo o suporte de cuidados que vem sendo dados e até os medicamentos que entraram há cerca de 12 anos aqui no Brasil, tentando retardar a evolução, mas não impedindo a evolução da doença. Então, é dividida em demência leve, moderada e severa, né? Essa definição é feita através do Minimental, que é o exame que a gente vai ver daqui a pouquinho, e também principalmente pelo prejuízo nas AVDs e pelo grau de dência que esse paciente tem da sua família ou do seu cuidador. Os principais domínios simáticos da demência por Alzheimer são as atividades da vida diária, as alterações do comportamento e as alterações da cognição. Os sinais mais precoces são a perda da memória recente, aquele paciente que a família diz, não, meu pai não tem porque ele lembra tudo o que aconteceu no passado, mas ele é incapaz de lembrar o que ele comeu ou que dia é hoje. Faz confusão com nomes, com os compromissos, né? Diminui as atividades, tem desorientação temporal e hoje também se considera a alteração de comportamento como um sinal precoce. Os sintomas psiquiátricos estão presentes em até 80% dos pacientes, são associados à institucionalização, ao estresse dos cuidadores, aumento dos custos, né? Quem trabalha com pacientes demenciados sabe que realmente os sintomas psiquiátricos são causadores de muito estresse para os familiares e para os profissionais de saúde também, porque são pacientes de difícil abordagem e é uma das maiores causas de institucionalização desse paciente. Os sintomas psicológicos variam desde apatia até um perambular constante, né? Passando aí por várias fases e vários sintomas. Avaliação diagnóstica, então, proposta na nossa prática. A entrevista com o paciente e o informante confiável. É importante, né? Que a pessoa que o acompanhe saiba quem é essa pessoa, né? Não adianta vir o filho que morava fora e que não vê esse pai há três anos, ele não sabe a história do pai. Ou alguém, o cuidador que entrou há um mês na casa e não conhece, a gente tem que ser firme nessa entrevista e pedir para a família que sempre venha um confiante. Avaliação inclui um exame físico abrangente, avaliação da condição neurológica e mental e a avaliação da função cognitiva, que na nossa prática nós podemos fazer resumidamente, e sim, dependendo dos sinais positivos que vamos encontrando, então partir para uma avaliação mais específica, né? A avaliação laboratorial compreende o hemograma completo, o teste de função hepática, renal, tireoide, a dosagem da vitamina B12, a VDRL, porque muitos desses pacientes idosos puderam ter sífilis na sua juventude, né? O HIV não é a rotina pedir para todos os pacientes, mas alguns pacientes devem ser pedidos também, e eletrólitos. Estudos de imagem, aqui nós temos então os quatro disponíveis, sabendo que a tomografia ainda é o recurso mais disponível na rede pública, aqui em Curitiba nós temos ela bem disponível, e em casos específicos nós podemos pedir também a ressonância e os casos de SPERTE, então ficam para casos bastante específicos. E a avaliação neurológica, que está bastante indicada em casos principalmente de clínio cognitivo leve, onde a gente tenha uma dúvida e a gente pode usar esse recurso que é de bastante validade. E também já dispomos de bastante profissionais habilitados para aplicá-lo. Então, o Miniman, que é o mais conhecido de todos, é o teste mais usado no mundo. Ele é um teste de rastreio, não é um teste de diagnóstico. No Brasil, ele foi validado então pela doutora Sônia Bruck e pela sua equipe para a escolaridade brasileira com vários pontos de corte. E a gente sempre tem que então na realização desse teste do Minimental, saber a escolaridade desse indivíduo. O teste do desenho do relógio, que é um teste também de muito fácil aplicação, é um teste até que não estressa. Às vezes, se você está aplicando o Minimental, o paciente fica muito estressado porque consegue responder as perguntas e tem essa percepção, até você pode dar um tempo, pedir para ele fazer o relógio, ele se acalma, faz o relógio, mesmo que não seja um relógio que a gente esperava que ele fizesse, mas ele não se importa muito. Quando ele faz um relógio mal, ele não tem noção de estar fazendo um relógio mal feito. E aí você volta para o Minimental porque desenhar um relógio desestressa o paciente. É de fácil aplicabilidade, de fácil interpretação, também aqui nós temos a escala, para fazer essa pontuação que vai de 1 a 15, sendo 15 o relógio perfeito. Outros testes, a fluência que também vai depender do nível educacional, onde a gente estimula o paciente a falar o maior número possível de objetos com a mesma letra, ou nomes de animais, ou de frutos, no período de um minuto, e dependendo do número de palavras que ele fala, também a gente faz uma colaboração com o nível educacional. O CBR é um dos exames exigidos pelo protocolo do Ministério da Saúde para dispensa do medicamento especial através do governo federal. É um exame bastante demorado, é bem... o cuidador se cansa para fazer porque tem duas partes, um teste aplicado para o paciente, outro teste é aplicado com o cuidador e com o paciente, mas é um teste que é exigido e a gente também faz. Ele tem uma pontuação de 0 a 5, de 0 a 0,5 é provável e de 1 ou 2 já você considera como demência. E claro que ele também vem junto com o alimento e o teste do relógio. Então é bastante importante que se faça esse diagnóstico de depressão. e claro a aplicação da escala abreviada, a geriátrica scale com 15 itens que também está bastante disponível e que nós fazemos de rotina para o paciente com queixa de memória. Essa escala permite também você fazer um rastreio e encaminhar esse paciente para o tratamento adequado com o antidepressivo. E quando é a gente aqui tem que ficar também atenta porque a depressão crônica se sabe que ela pode ser um fator de risco para a demência. O paciente quando tem o diagnóstico de demência e ele está numa fase inicial ele pode se tornar deprimido porque recebeu esse diagnóstico. Então as diferenças aqui são muito sutis e a gente precisa de várias avaliações para incluir esse paciente num ou no outro diagnóstico e obviamente pedir ajuda de profissionais também capacitados na área para que façam esse diagnóstico institucional tratamento. As intervenções não farmacológicas no manuseio da demência de Alzheimer elas incluem a intervenção com o paciente e com o cuidador. A partir do momento que você rotula esse paciente como portador num diagnóstico de demência você não vai mais abrir mão desse paciente acompanhado ou pela família ou por um familiar ou por um cuidador. E essa doença é uma doença crônica é uma doença longa e é uma doença só com perdas. Não existem ganhos nas demências só há perdas. E essa família cansa se estressa ela precisa do nosso apoio. Nós vamos ser talvez a única pessoa com quem essa família tenha para falar. Felizmente nós temos equipes multiprofissionais cada vez mais capacitadas para atender mas o médico ainda continua sendo referência. E aí nós temos que dar esse suporte. e nós podemos já na primeira consulta no diagnóstico já começar a dar essas orientações para a família. Então para o paciente nós vamos começar a dizer para essa família que esse paciente tem que ter um ambiente seguro que ele ainda na fase leve pode participar em grupos de apoio fazer o que dá prazer para ele qual é a atividade que ele gosta de fazer que ele sempre gostou de fazer se ele sempre gostou de dar não tem por que tirar a natação dele nessa fase então estimular essa família não está engessado ele não está imobilizado ele vai ficar mas ele não está então enquanto ele puder a gente tem obrigação de falar para essa família que continue a estimulá-lo e que ele tenha as atividades que ele tinha antes e a intervenção com o cuidador sempre fazendo então esse aconselhamento de apoio e informar sobre a evolução da doença a evolução da doença não pode ser uma surpresa para a família ela tem que saber quais são as fases que esse paciente vai entrar eles queiram negar e pensar que com o meu familiar não vai acontecer isso mas a cada consulta reforçar essa ideia para que eles se planejem para que eles não deixem do emprego pensando que eles vão cuidar do pai um ano então a gente tem que fazer essas informações e também esse encorajamento do cuidador que ele tem o desenvolvimento pessoal que ele não descuida do seu envelhecimento o tratamento nós podemos tratar a doença os sintomas esse suporte ao paciente e ao cuidador as drogas usadas no tratamento específico da doença de Alzheimer são as mesmas não tem nada de novo vários traios infelizmente não chega na fase 3 ou quando chega na fase 3 são abortados porque tem mais efeitos colaterais do que benefício e nós estamos ainda na mesma as drogas usadas são a rivastigmina donepezil e galantamina para a fase já inicial e a nemantina para a fase moderada a grave essas três substâncias elas tem o mesmo efeito tem a mesma capacidade mas elas diferem nos efeitos colaterais temos agora uma apresentação nova da rivastigmina que é o rivastigmina PET que é aquele adesivo que então é uma alternativa a via oral quando o paciente não tolera a via oral a rivastigmina PET não é distribuída pelo sistema único de saúde e nem a melantina então essas drogas devem ser usadas o paciente tem direito a receber essa medicação desde que feito o diagnóstico e desde que ele tolere se esse paciente não tolerar a droga a gente sempre avisa isso para a família como não é uma droga que vai curar ela tem que ter um mínimo de benefício se não tiver nenhum benefício nós suspendemos a droga é muito difícil suspender às vezes uma dessas drogas porque a família diz então essa era a minha única esperança se eu não vou poder dar essa droga eu não vou fazer mais nada e aí entra a sensibilidade que o doutor Rodolfo já falou que nós temos que ter com essa família para explicar para ela quanto sempre vai ter que ser feito mas não especificamente com o medicamento causa um grande transtorno na família quando por algum motivo nós temos que fazer a suspensão da droga nós vamos fazer um gerenciamento de caso todo paciente com demência é um caso a parte é um caso que precisa ser administrado ser gerenciado e aqui de novo nós vamos tratar uma unidade paciente e família tanto o paciente quanto a família quanto o cuidador vai ter que ser administrado falado abordado questionado perguntado ouvido vão entrar as questões éticas e legais nós vamos ser abordados para fazer declarações de incapacidade e aí corre o risco de a gente fazer um diagnóstico precoce e nós darmos um diagnóstico desse paciente faz uma venda de um apartamento a família toda questiona porque nós colocamos já um diagnóstico de demência então é bastante a gente tem que ter muita precaução né e sempre muito cuidado com as declarações se nós não nós não somos peritos se nós nos sentirmos aptos para dar essas declarações nós encaminhamos ao Ministério Público o Ministério Público indica um perito para fazer esse tipo de declaração de incapacidade né nós vamos gerenciar as alterações de comportamento comportamento pode ser desencadeado por dor por situações clínicas como uma infecção mudança na rotina nos cuidadores e muito atentos para a violência está existindo agora um grande movimento do Ministério da Saúde nessa questão de violência e logo nas próximas semanas vocês vão ver a mídia falando bastante nessa questão de violência geral não só contra a mulher e onde vai ser abordada bastante a violência contra os idosos né o que nós vamos propor musicoterapia o cuidado com o animal de estimação caminhadas tomar a luz solar terapia ocupacional né então você vai por atividades para esse cuidador porque o paciente também às vezes tem alteração do comportamento porque ele fica ansioso ele fica largado no sofá da sala a tarde toda né e esse paciente precisa ele sempre foi ativo ele precisa de atividade enquanto ele puder ter e sempre monitorado manter rotinas diminuir as opções de escolha né não é tipo assim mas você quer pôr a blusa azul ou a verde hoje isso causa confusão para ele né você já oferece dependendo da fase da demência você fala não punta e a mesma coisa com a alimentação né você já conhece os hábitos alimentares então faça aquilo que ele gosta cuidado com dietas né paciente com 90 anos na fase moderada para grávida de Alzheimer você vai fazer uma dieta para colesterol tem um pouco de cuidado né com essas questões e o que eu sempre digo para a família entre na história do paciente se você é o filho ele está te chamando de pai nesse momento você é o pai você não precisa dizer para ele que você não é o pai ele não vai entender ele vai ficar mais confuso mais irritado e mais alterado e você também não precisa desenvolver essa questão da paternidade você só foca responde a pergunta e muda o foco de atenção fotografias também é uma atividade que o idoso com alteração de comportamento gosta muito e às vezes é um bom relaxante fugiu um slide que era o tratamento das alterações tratamento medicamentoso das alterações de comportamento só vou citar os próprios medicamentos tanto a rivastigmina a galantamina o donepesil e a memantina podem ter um efeito calmante um efeito relaxante mas quando eles não conseguem a gente tem que lançar mão de outros medicamentos e aqui vale a pena também ressaltar que esses medicamentos não tem indicação em bula para alteração de comportamento em demência então no Brasil a gente não tem muito problema com isso mas no último congresso de geriatria o doutor Thomas Pills falou dos inúmeros processos nos Estados Unidos que as famílias estão fazendo contra os profissionais de saúde que usam os antipsicóticos atípicos no tratamento das demências porque claro eles também tem efeitos colaterais mas nós temos que usar mesmo off label porque não tem droga específica para agitação para alteração de comportamento na demência alguns antidepressivos e os estudos mostram que os antidepressivos mais indicados para o tratamento do idoso não só o demenciado mas o idoso em geral são o citalopran e a sertralina também pode ser usados nessas alterações de comportamento que costumam ter um efeito muito bom e para a insônia nós também podemos usar a trazodona cujo efeito colateral não é uma boa prática você usar uma droga para usar o efeito colateral dela mas nesse caso pode ter um efeito melhor que o antipsicótico e menos efeitos colaterais do que o antipsicótico se nós vamos usar o antipsicótico os atípicos são preferenciais porque ainda tem menos efeitos colaterais do que os tipos e aí nós vamos usar então a ketiapina a respiridona a olanzapina e vários dos outros alguns pacientes não respondem antipsicóticos e às vezes nós temos que abrir mão então de usar anticonvulsivantes também são usados todos fora de bula mas na prática todos os profissionais e os estudos sugerem o uso desses medicamentos eu não sei Débora já esgotou o tempo eu não poderia deixar de falar em demência avançada os nossos pacientes estão envelhecendo com demência então eles estão passando a fase 3 21% desses pacientes estão já na fase grave e esses pacientes hoje são os que mais solicitam o nosso trabalho os nossos serviços e são pacientes que demandam muitas questões éticas legais de suporte pomos esse paciente na UTI não colocamos a família que vai responder por ele essa geração de paciente demenciado não deixou diretiva antecipada então nós não temos ainda esse recurso na mão vamos ter daqui para frente e a demência avançada ela não tem muita diferença na apresentação clínica aquele conceito aquela preocupação que nós temos em fazer o diagnóstico de demência vascular ou por Levy na demência avançada isso se perde porque eles ficam com uma sintomatologia muito parecida essa abordagem deve ser sempre multiprofissional com equipe de saúde e outros profissionais avaliação multifatorial esse paciente tem muitas comorbidades ele envelheceu com as comorbidades que ele tinha e foi adquirindo as outras comorbidades avaliar muita reserva funcional e manter essa rede de apoio família cuidador recursos financeiros questões éticas ilegais para esse paciente esses pacientes segundo a doutora Susan que fez um trabalho bastante interessante publicado na New England em 2009 que pacientes com demência avançada não necessitam outra doença para receber a qualidade de atendimento de uma hóspede por si só seria indicação para cuidados paliativos e a gente tem que falar isso com a família e tem que ir informando ao longo do curso da doença aqui entra a nossa diferença entre curar e cuidar esse paciente então ele precisa de uma reavaliação regular a gente tem que sempre o que prevenir não é um paciente que não tem mais nada a fazer muito pelo contrário nós temos que preparar essa família para mudar talvez esse paciente da sua casa por uma instituição falar sobre a morte e acompanhar o livro aqui a bibliografia e o final muito obrigada e desculpa se eu passei o tempo a gente tem que ter a gente tem que ter